Interessante essa história do nosso irmão Adelino Correia, temos muito aquela ideia, ah, é um médium, é um orador, é um tarefeira espírita, olha que homem virtuoso e caridoso. Adelino Correia, igual a ele, felizmente nós temos aos montes no Espiritismo, bons dirigentes, que trabalham com amor, que trabalham com simplicidade, que trabalham com devotamento, mas isso não quer dizer que um Adelino Correia é um espírito evoluído. No passado, ele arquitetou a morte do pai, na vida passada, não soube administrar os próprios sentimentos, durante anos no mundo espiritual, esteve preso a entidades infelizes, e hoje, graças ao trabalho no bem, no caso dele, na senda espírita, outros na senda evangélica, outros na senda católica, outros nas mais variadas sendas, vão procurando pelo esforço, pela dedicação, ir quitando as suas dívidas. Por isso que o nome do capítulo é Débito Aliviado. Então nós vamos ver agora, pausadamente, quem são esses personagens, não é? Então nós já passamos a conhecer a história da vida de Adelino Correia, na sua última existência, cometeu um crime, cometeu um delito, como muitos de nós cometemos pela paixão que às vezes a vida nos oferece, dos instintos carnais, o poder do dinheiro, que muitas vezes... E aqui nós vemos, por exemplo, que agora houve o oposto. Talvez o grande perigo de nós, hoje, educarmos um filho nas condições com que esse homem educou esse rapaz, dando de tudo do bom e do melhor, sem ensinar as lides do trabalho, achando que nós estamos fazendo um benefício. Então agora, Adelino está com o compromisso de trabalhar para sustentar a sua casa. Na existência anterior, ele, na verdade, roubou do pai e passou a viver de uma maneira, poderíamos dizer, na bonanza das festas. Então nós percebemos que é um capítulo também que nos convida a meditar um pouco mais. E lembrando que igual Adelino, que reencontra esses opositores nos lares, a maioria, hoje de dez lares, oito são a feição do Adelino, os comparsas do passado, os inimigos do passado, os companheiros do crime do passado, reencarnando sob o mesmo teto. Música 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 Música